Ela sabe que o nosso suporte é um 762 Ela quer a tropa que tá de meiota Ela quer se envolver com os pretinhos do meiota, tá? Tá de meiota, tá de meiota Puta que o pariu! Tá de meiota, tá de meiota Sabadão chegou de novo Eu lancei meu corte novo As garotas tão subindo Pra se envolver com os garotos Camisa de time nova O vulgo estampado nas costas Escrito de vermelho É o pretinho do meiota E minha mulher ficou Teto de casa A bebida foi liberada Só a droga sofisticada As piranha ficou embrazada Começou o sarraçado Vou ter que mandar Sarra bunda na piroca Sarra chota na piroca Sarra mão na minha piroca Pros pretinho do meiota Sarra bunda na piroca Sarra mão na minha piroca Sarra chota na piroca Pros pretinho do meiota Essa aqui é o lançamento Sarra bunda na piroca Da menina que se solta É bola no meiota Relaxa a cara e foca É bola no meiota Relaxa a cara e foca As piranha ficou Luka, 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 embrasada na onda da bala E fazendo o sarraçado Sarra, 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 sarra Sarra mão na minha piroca Sarra chota na piroca Sarra bunda na piroca Os pretinho do meiota Sarra bunda na piroca Sarra mão na minha piroca Sarra chota na piroca Cus pretinho do meiota Cus pretinho do meiota Cruz pretinho, cus pretinho, cus pretinho, cus pretinho, cus pretinho do meiota E esse é oaite moleque doido A máquina de sucesso Se não tiver acreditando, paga prazer Vai pagar, vai lá lá Vou guardar o dinheiro, vou guardar comentários Sabadão chegou de novo Eu lancei meu corte novo As garotas tão subindo Pra se envolver com os garotos Com a amizade de time nova O povo estampado nas costas Escrito de vermelho É o pretinho do meio Eles são os meninos Que as meninas gostam, caralho E minha mulher ficou Dentro de casa A bebida foi liberada Só troca sofisticada As piranha ficou embrazada Começou o sarraçado Sarra bunda na piroca Sarra chota na piroca Sarra mão na minha piroca Pros pretinho do meio Sarra bunda na piroca Sarra mão na minha piroca Sarra chota na piroca Pros pretinho do meio Essa aqui é lançamento Essa aqui é lançamento Das meninas que se solta Rebola no meio Relaxa a cara e foca Rebola no meio Relaxa a cara e foca As piranha ficou Luka 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 Embrazada na onda da bala E fazendo o sarraçado Sarra, 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 sarra Sarra mão na minha piroca Sarra chota na piroca Sarra bunda na piroca Os pretinho do meio Sarra bunda na piroca Sarra mão na minha piroca Sarra chota na piroca Pros pretinho do meio Os 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 pretinho do meio